Pessoal, estamos aqui pra jogar Ninjala, o novo jogo gratuito que lançou no final de maio, mas eles abriram os servidores pra um teste aí, e a gente vai participar desse teste agora. Esse jogo me lembrou um pouco, Splatoon é grátis, você pode baixar, deve ter alguma microtransação, alguma compra dentro do jogo, a gente vai ver juntos. Novo jogo aí de Nintendo Switch, a gente traz boas Nintendo Switch aqui no canal, então bora jogar! Criar o seu personagem. Basicamente temos vários modelos incríveis de personagens, hein galera? Muitos tipos diferenciados, e eu gostei muito desse maluquinho aqui, velho, vamos o dele. Vou botar o cabelo dele assim, meu cabelo tá ficando igual o dele, né? Quarentena assim, vamos que vamos, abraça o carro. A pele aqui também dá pra mudar, legal, e temos aqui os olhos também para mudar, botar um castanho claro e caber os olhos, beleza. Então bonitão, show de bola. Vamos lá, meu povo, Battle Royale, e quem fizer mais pontos, ganha, beleza? Tamo da WNA Academia, tá cheio da galera, aí eu dando tchauzinho ali, ó. Ah, moleque, muito bom, eu sou um dos poucos de máscara. É isso aí, tamo aí com o nosso personagem, galera, e vamo que vamo, porque o nosso objetivo é enfrentar os inimigos, conseguir um número de pontos legal. Eu tenho habilidades ninja, como por exemplo, subir na parede, ó lá, pá 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 pá, beleza? E eu posso também, inclusive, me disfarçar, cara. Por exemplo, aqui ó, pronto. Eu sou uma caixa, e aí os caras podem passar por mim e não desconfiarem de nada. Além do meu disfarce magnífico, eu tenho algumas outras habilidades, tipo o pinjutsu, e bater com a minha arma. Vamos destruir esse drone aqui, vamo pra cima, eu tenho pulo duplo também, como os ninjas incríveis tem. E vamo pra cima, galera. Eita, já tentei um ataque aqui. Aí. Bela defesa, bela defesa. Beleza, beleza. Pega-me em cima, cadê? Hum, rapaz. Bate, 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 mais um podinho. Isso! Beleza, derrotamos lindamente esta pessoa aqui, e estamos em terceiro lugar com 700 pontos, galera. Eita. Ó, isso aqui que acontece é quando a gente tá atacando e defendendo ao mesmo tempo, e aí todo mundo ataca. Pra ver quem vai ganhar um ataque, a gente tem meio... Morri, velho. A gente tem meio que uma pedra, papel e tesoura, verde, vermelho e azul. O azul ganha do vermelho, o vermelho ganha do verde, e o verde ganha do azul, galera. Então, tem que jogar rapidinho ali pra ver o que dá pra fazer. Vamo partir pra cima aqui, o cara tá defendendo. Aê, consegui um ponto aí, de rubando ele. Não parece pra desse Axel aqui também de novo. Yes! Virei um pedaço de cocô, eu acho que isso é um poder do cara, mas conseguimos pontos derrotando ele também. Vou escapar aqui agora. Nossa! E eu tenho também, galera, uma barreira, onde eu crio um chicletezinho aqui, que ele serve como defesa aos ataques, igual aconteceu aqui agora. Tentar dar um Spinjutsu, fracassei miseravelmente. Estamos em quinto lugar ainda. Alguém conseguiu muitos pontos aí, passaram a gente. Vamo tentar derrubar esse drone aqui, pra ganhar ponto extra. Agora faltam cento e poucos segundos pra gente. E é interessante porque tem muita coisa pra fazer, né? A jogabilidade desse jogo, ela envolve vários elementos. Olha lá, grudou, grudou. Fogo nele. Ah, feio. Defende, defende, ataca. Vou usar meus Spinjuts, cara. Boa! O cara soltou uma bola. Isso! Isso! Perfeito, perfeito. Maravilha. Quero vir pra cima agora. Vai, meu filho. Isso, bateu. Bateu. Pega o verdinho. Ah, lá! Beleza! Uma finalização maravilhosa aí. Vamos continuar em quinto lugar, cara. Que tristeza. Os caras jogam muito. Os caras já estão cheios das manhas. E eu tô com pouco life, inclusive, que acabei de morrer. Lamentável. Mas é isso. Primeiro contato com o jogo, a gente vai pegando o jeito aos poucos, galera. Como eu falei, parece o Leo lá no telão. Interessante, tem alguns modos aqui pra gente também ver o telão. Eu sou um cone aqui agora. Cadê? Cadê quem tá tentando me matar? Vem pra cima, vem pra cima. Todos vocês podem vir. Isso. Tô batendo aqui aleatoriamente sem apanhar. Nossa, eu tive um tapão, cara. Tá aqui um ataque. Isso! Tentei arremessar alguém, mas fui lindamente derrotado por um chiclete bizonho, cara. Eu acho que tem como customizar os nossos golpes também, assim como as nossas armas e nosso estilo de jogo, tá, galera? Como esse é o primeiro contato que eu tô tendo com o jogo em si, ainda tô tendo um pouco de dificuldade pra poder aprender as paradas, o que é super normal, porque afinal de contas... Ah lá, ataca, ataca. Isso! Pegou lindo, pegou lindo. Só que eu tô sendo atacado por todo mundo agora. Tá todo mundo brigando aqui, ó. Dá pra poder chegar batendo? Ai! Não! Eu morri assim, cara! Três! Dois! Um! Dá pra fazer alguma coisa? É me transformar no item aqui pra terminar lindamente, fechar com chave de concorso a partida toda, né? Porque eu fiquei em sexto... É, ficamos em sexto lugar! Tem alguém que tá manjando nos Paranaua e a gente nem tanto, né? E aqui no final, aquele que faz mais eliminação e aquele que destrói mais drones ganham pontos, o que pode modificar os pontos da partida. Eu, por exemplo, pulei pra sétimo lugar aqui no pós-game. Que coisa horrível! Tô ali chorando no cantinho, tá vendo? Olha lá que tristeza. Enquanto as partidas vão sendo montadas, a gente fica aqui meio que num dojo testando nossas habilidades e lutando contra um computador. Eita! Mais um Vero Royale, mesma fase. Eu imagino que seja só essa fase aí que tem pra gente poder testar essa beta, porque na verdade essa beta tá acontecendo pra eles testarem servidores. Isso sempre dá um probleminha, alguma coisinha assim. Então, vamos lá dar um tchauzinho de novo, o cara cheio da marra e do estilo. Vamos que vamos, galera! Essa é a segunda partida, tem que ser melhor que a primeira, não é possível! Eu vou partir pra cima aqui. Mandei bem, já vamos fazer o chicletinho da defesa. Ah lá, ela tá vindo com a chiclete também. Uai! Ela conseguiu fazer uns equipamentos bolados, eu me transformei numa lixeira. Perfeito! Ah lá, pega a pedra pro pé do tesouro aí. Vamos de vermelhinho. Isso! Consegui socar! Hum, rapaz, tô apanhando junto, hein? Fui, virei um cocô e fui derrotado toscamente! Que humilhante, cara! Perdi a batalha, tô em sétimo lugar. A moral tá baixa, mas vamos derrotar drones aqui, ver se a gente consegue recuperar e fazer ponto. Já fomos pra quinto lugar com esses pontinhos que a gente conquistou aqui, galera. Não podemos desistir porque... Olha, faz o chicletinho da defesa. Isso, já bati, já bati. Apanhei, inclusive. Mas estamos socando. Vai, vai! Pega ele, pega ele! Ai, isso! Ai, tomei! Hum, apanhei do segundo cara, velho. Eu não mato ninguém, eu só apanho. Tem que pegar a manha desse combate aí, velho, pra poder derrotar os nossos inimigos. Tentei defender. Ó, verdinho. Isso. Verdinho deu pra bater. Ah, virei cocô de novo, cara. Por que eu viro cocô? Qual é a explicação disso, Nintendo? Ah, não. O cara tá me soltando umas habilidades extras. Meu chiclete cresceu de tamanho. Vamos grudar aqui. Au! Ela veio por trás e... Me destruiu também. Que beleza. A performance dessa partida tá... Espetaculinda. Quando você joga da primeira vez, você já é campeão. Não é campeão, né? Não é campeão. No me ver, na casa eu ganho todas. Aham, ganho sim. Eu percebi que se a gente derrotar os drones... Ah, tá um drone gigantão aqui. A gente parece que ganha mais barrinha. Então vamos socar os drones e ver o que acontece, cara. Cara, esse aqui aí... Podemos craftar, então, uma grande arma. Legal. Nossa, minha arma agora tá grandaça, velho. Vamos partir pra cima e vamos ver. Porque tem uns caras soltando uns poderes ali, ó. Faz o chicletão. Ai, caramba. Já tomei aqui, ó. Mais um e ponto. Eu não tô conseguindo pegar o jeito do combate, cara. Tô apertando alguma coisa mega errada que não tá funcionando. Posicionamente falando, a gente tá melhor, né? Joga aqui outro. Tô defendendo. Ai, caramba. Já tomei outra, velho. Dá um speed jutsu. Aê, acertamos. Acertamos e pegamos o linda. Agora é só pegar o corpo, galera. Ai, ai, ai. Aê. Beleza, beleza. Derrotamos. Yes. Primeira derrotada. Vamos pra quinto lugar. Tem mais alguém aqui querendo lutar? Pior que tem. Aê, toma isso, meu jovem. Toma um speed jutsu, inclusive. Ó. Cadê? Ah, tá aqui ainda, ó. Tá defendendo pro chiclete. Bate, bate, bate. Isso! Vai, medir. Pega. Boa! Isso aí, galera. Mais um ipon aí pra gente. Agora a gente tá se encontrando na partida. Já vou chegar aqui. Hum, virei cocô. Virei cocô. Aí não. Sai, 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 sai. Cara, enquanto eu viro cocô, eu não tenho defesa nenhuma. Os caras me batem muito, cara. Trinta e poucos segundos. Também terceiro dessa vez, galera. Apesar de tá morrendo muito, a gente também conseguiu uma pontuação interessante. É bom pra gente poder tentar entender como a gente ganha ponto no jogo. Lá se vai mais um drone, hein. Vamos partir pra cima. Ver se eu consigo pegar alguém. Joga nosso chicletão gigante aqui e aproveitar que os caras estão lá. Manda um chiclete teleguiado naquele maluco ali. Nossa, o cara soltou o poder ali que eu vou te contar, bicho. Oito, sete, seis, não tem espijutos. Quatro. Ah, eu fui pra quarto lugar. Como assim, cara? Vai, de vermelhinho. Yes! Acertei o game e terminei em quinto lugar, velho. Que loucura. Fizemos mais pontos do que anterior. Olha lá, três, quatrocentos e sessenta. E alguém ganhou ponto ali, ó. Desturidor de drones. E o mestre do iphone ganha mil pontos. Então, terceiro lugar ganha mil pontos. Parte pra continuar em terceiro lugar. E a gente ali chorando. E quinto de novo. Bom, esse foi Ninjala. Ou Ninjala. O novo jogo que vai chegar aí pro Nintendo Switch. Que tem o modo Battle Royale. O jogo online. Que você vai ganhando e vai abrindo as paradas. Pegando o level, subindo o Tears. Enfim, né. Espero que tenham gostado. A minha performance foi lamentável. Mas é o meu primeiro contato aqui com o jogo. Tem muita coisa pra poder descobrir ainda. E a gente vai melhorando quanto mais a gente for jogando. Queria só mostrar que existe um jogo pra vocês que lança no dia 27 de maio. Obrigado por terem assistido. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele like mitológico. A gente faz dois vídeos por dia. Continua assistindo todos os outros vídeos do canal. Tem muita coisa em Nintendo Switch aqui. Clique no izinho. E continue assistindo. Valeu e tchau. Tchau, tchau.